O programa de aceleração do crescimento, o PAC das Cidades Históricas, foi lançado pelo governo federal em 2009 e está contemplando cinco municípios catarinenses. O presidente do Instituto do Patrimônico Histórico, Artístico e Nacional, Luiz Fernando de Almeida, esteve presente no encontro e falou da importância desse investimento. Perceber que a recuperação dos centros históricos não é só uma recuperação do campo, da preservação do objeto arquitetônico ou somente do patrimônio imaterial. Mas é uma ação coordenada que tem uma visão sobre o patrimônio, sobre a centralidade das cidades, como parte de um processo de redefinição da qualidade da vida urbana, da qualidade de vida das pessoas dentro da cidade e de construção do futuro. O PAC das Cidades Históricas tem como objetivo principal acelerar o desenvolvimento social e econômico a partir da preservação de patrimônios culturais. A elaboração dos planos vem sendo desenvolvida pelo IFAM, juntamente com o Estado e com as prefeituras dos municípios. É um plano que detalhou os investimentos necessários para revitalizar todo o centro histórico. É uma política nacional que trata do PAC das cidades históricas, que tem, além da relevância do patrimônio histórico em si, uma revitalização dos centros históricos para que eles se transformem em roteiros turísticos. É essa a grande intenção do dia de hoje, onde os prefeitos das cinco cidades de Santa Catarina, Itaiópolis, Laguna, São Francisco, Florianópolis e Joinville, assinam e consolidam o PAC em Santa Catarina. A solenidade também contou com a apresentação da banda Carlos Gomes, que completa hoje 129 anos de existência.